Me pega, me leva contigo em teus braços Deixa comigo que eu faço tudo por esse amor Me leva que eu realizo os teus sonhos Porque eu vou com você, pode só ir da flor Me pega, me leva contigo em teus braços Deixa comigo que eu faço tudo por esse amor Me leva que eu realizo os teus sonhos Porque eu vou com você, pode só ir da flor Eu vou com você, pode só ir da flor Eu vou com você, pode só ir da flor